A gente vai receber mais convidadas porque 20 anos atrás o casal de namorados Liana Friedenbach Friedenbach, perdão, em Filipe Café, foi sequestrado, torturado e assassinado enquanto acampava numa região isolada em Buguassu, na Grande São Paulo. Cinco pessoas foram detidas e condenadas por esses crimes, só duas continuaram presas, continuam até agora. Uma delas é Roberto Aparecido Alves Cardoso, que é conhecido como Champinha. Ele, há 17 anos, vive numa espécie de limbo. O tema foi tratado pela equipe de TAB em Wall Prime, está em destaque lá no nosso site. Menor de idade, a época dos crimes, ele foi encaminhado à antiga FEBEM. Não podia ficar por mais de três anos, mas uma decisão judicial o manteve lá dentro. Aos 21, depois de uma fuga, foi colocado na recém-criada Unidade Experimental de Saúde, local altamente vigiado, que parece uma prisão, mas não é. Nunca houve uma sentença que determinasse quanto tempo Champinha deveria permanecer por lá. Até hoje não há uma data, nem disposição judicial ou política, para que ele seja colocado em liberdade. Assunto aqui para o nosso bate-papo, conversa a Lenda do Sacamoto, também conosco a jornalista Carolina Trevisan, Maria Carolina Trevisan, e a Luísa Moraes Abreu Ferreira, que é professora da FGV Direito em São Paulo. Uma ótima noite para vocês, duas que estão chegando agora aqui com a gente. Bom, foi uma reportagem que repercutiu bastante, ainda está repercutindo. Quem não leu tem a oportunidade de acessar o nosso site e ler. Eu queria trazer aqui alguns comentários do pessoal que está acompanhando, lendo a reportagem e está participando para ouvi-los sobre o que o nosso público está comentando sobre essa situação aí do Champinha. A primeira a participar é essa pessoa aí, dizendo que ficou uma lacuna na legislação, ao passo que se tornou maior e se cumpriu a medida socioeducativa aos 21 anos de idade. Como cumpriu a medida, não poderia ter sido enviado para o sistema prisional. Foi criada essa casa, uma vez que não tinha um BO como adulto. Na verdade, neste local, porque deve haver uma ilegalidade da prisão e ninguém vai querer se comprometer. Não teve BO, consequentemente não teve julgamento e nem pena. Ele está nessa lacuna do sistema. Hoje conta com 37 anos. Esse é um comentário, certo, de uma pessoa que participou aí com a gente. Deixa eu passar aqui para a doutora Luísa, professora, sobre essa participação aí do nosso público, sobre esse limbo jurídico mesmo, comentando esse limbo mencionado na própria reportagem aí da Carol e da equipe de TAB. Mais uma vez, boa noite para a senhora. Boa noite, Diego, Leonardo, Maria Carolina. É exatamente isso. É um limbo. Não existe suporte jurídico para a situação em que hoje se encontra o Roberto, também conhecido como Champinha. Pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, um adolescente que comete um ato infracional, que é qualquer ato e que parava um crime, deve ficar no máximo três anos na Fundação Casa ou até completar 21 anos. O que aconteceu no caso dele é que foi feito, então, no momento em que ele fez 21 anos, ou completou três anos ali na Fundação Casa, foi feita uma medida de interdição civil dele. E assim ele continua até hoje, né? São 17 anos, ele está, acho que mais tempo, acho que ele foi, inclusive, sentenciado, foi colocado na Fundação Casa com 17 anos, então a gente vê ele aí há mais tempo, ou ao mesmo tempo, de vida nessa unidade experimental de saúde que não tem nenhum tipo de suporte jurídico. Porque a gente tem uma lei, que é a lei da reforma psiquiátrica de 2001, que diz que essa interdição civil, ela é muito excepcional, e ela é feita para a reintegração da pessoa na sociedade. Essa interdição civil são casos muito excepcionais em que não há possibilidade de tratamento de uma pessoa fora de um hospital psiquiátrico, ou fora de uma unidade psiquiátrica. Essa pessoa pode ser compulsoriamente internada por um juiz, mas isso apenas enquanto durar ali eventualmente um surto, um momento muito específico da vida daquela pessoa, para que aos poucos ela possa se reintegrar, então ser tratada pelo sistema de saúde. E ele não está no sistema de saúde, ele está no sistema prisional, sem ter uma medida de segurança decretada contra ele, sem ter cometido um crime como adulto. É um limbo jurídico sem nenhum suporte na legislação. Carol, e vocês constataram isso muito bem na reportagem, demonstraram isso. Boa noite para você. Boa noite, Diego. É um prazer estar aqui com vocês, com Sakamoto, Luísa e a nossa audiência. Foi uma reportagem bastante delicada, é difícil de ser feita porque ninguém quer falar sobre isso, ninguém quer assumir responsabilidade. Eu procurei todos os órgãos, é muito importante isso que a doutora Luísa falou agora, que não é um hospital de custódia, não é um manicômio judiciário, que a doutora, portanto, não será afetada pela resolução do CNJ na lei antimanicomial, ou seja, quando se fala que vai fechar a unidade experimental de saúde, vai todo mundo sair e, de repente, soltar, para criar um pânico, para evitar que essa lei seja, de fato, colocada em prática, isso não é realidade. Então, eu comecei a fazer essa reportagem pensando se essa resolução ia afetar a unidade experimental de saúde, e aí eu vi que não, porque ela não era um hospital de custódia. Tampouco é um presídio, porque ele não tem uma pena a ser cumprida, ou seja, ele está colocado lá, o Roberto, sem nenhum tipo de fim, nem terapêutico, nem como pena. Então, é uma prisão perpétua, é uma morte lenta, como falou uma das fontes. Nos próximos dias, amanhã e depois de amanhã, a gente vai ter desdobramentos dessa reportagem, que tratam mais especificamente da questão da saúde mental, e também sobre esse uso do caso da Liana e do Felipe Café, para fomentar o discurso de ódio, toda essa vontade de implementar a redução da humanidade penal, e também prisão perpétua, ou pena de morte, que são ilegais no país, por isso que é um caso de limbo mesmo, que ele está vivendo agora. Vamos ver mais um comentário. Oi, Sakamoto, quer falar? Eu queria fazer até um comentário de mais nada, para parabenizar a Carol pela reportagem, a reportagem está ótima, recomendo todo mundo ver, ler, está muito boa, é importante, foi até engraçado, a gente estava discutindo no UOL essa questão da... Alguém acho que comentou, mas o Champinha, esse limbo, e eu também não... Ninguém tinha informação, ninguém recebia informação sobre ele, e aí a matéria até explica o porquê, toda a complexidade desse processo. E acho que antes até de fazer a pergunta, com a professora, só fazer um disclaimer necessário, que acho que é super... Ninguém está aqui, gente, quando você discute esse tema, eu acho que a matéria da Carol foi muito sensível por conta disso, mas quando você discute esse tema, ninguém está aqui defendendo bandido, defendendo assassinato, defendendo... Isso aí, por favor, liga o tic-tac, sabe, na cabeça, bota lá para funcionar, que não é uma questão de... Ninguém está defendendo o que o Champinha fez, pelo amor de Deus, né? O próprio pai, ele entende, ele é muito mais, tem muito mais... Ele tem uma percepção muito grande, né, sobre tudo o que aconteceu, do que muita gente utiliza para instrumentalizar esse caso, né? Então, por favor, ninguém está aqui por conta disso, estamos aqui para discutir o que a justiça e o Estado brasileiro estão fazendo, né? Com isso, né? O que estão fazendo, como é que eles fazem de forma arbitrária, botam alguém lá na cadeia e deixa numa prisão perpétua, sendo que no Brasil não tem prisão perpétua. E é isso que eu acho que ia perguntar para a professora. Tudo bem, por mais que tenha um limbo, por mais que esse limbo exista, que seja colocado nessa situação complicada, dada a realidade em que está, dada é uma situação que na prática, tudo bem, na teoria é um limbo, mas na prática é prisão perpétua, sabe? Tipo, sem direito à progressão de pena, porque não tem pena, exatamente, né? Como é que a senhora acha que isso vai acabar com... vai acabar se desdobrando? Isso vai continuar realmente desse jeito ou tem alguma possibilidade do Supremo, ou de não sei quem, chegar e botar ordem nisso aí? Bem, Leonardo, você acho que colocou muito bem a questão. Ninguém está aqui defendendo de forma alguma o bandido ou o crime, que, aliás, o crime horroroso foi tristíssimo e horrível para a família e para todo mundo envolvido, mas a questão aqui é a lei. A gente não tem nem prisão perpétua, nem pena de morte no Brasil. E a gente tem uma ideia e o direito penal foi concebido e o ECA foi concebido, que é o Estatuto da Criança do Adolescente, com a ideia de que uma pessoa que tem menos de 18 anos não pode ser, não pode pagar como um adulto por um crime quando o desenvolvimento dessa pessoa não é ainda completo. Isso significa que um adolescente de 16 anos que comete um crime violento vai imediatamente para a rua? Não, mas a gente tem mecanismos jurídicos para que essa pessoa em desenvolvimento psíquico, mental, ainda incompleto, receba um tratamento para um dia poder conviver em sociedade que sim que funciona no direito brasileiro. A nossa ideia aqui é, como a gente não tem prisão perpétua, que todo mundo deve receber um tratamento e, como você bem disse, tem a progressão de regime, ou seja, muito aos poucos essa pessoa vai retornando ao convívio social. Isso não é sem acompanhamento. No caso dos adultos, na progressão de regime, se a pessoa comete ali alguma falha ou não volta para assinar ali o processo quando ela está num regime aberto, ela volta para o regime fechado, ou seja, é como se fossem experimentos que a gente vai fazendo ali para ver se aquela pessoa já está, primeiro ela sai, vai visitar a família, volta, tem um acompanhamento, deveria ser melhor, evidentemente, mas existe isso para os adultos. E o que a gente está dizendo aqui é que um adolescente tem menos direito do que os adultos num caso como esse, né? A gente tem ali dois dos outros condenados por esse crime que eram adultos à época, já estão, ao que tudo indica, em regime aberto e ele nessa situação. Aí você me pergunta o que vai acontecer com ele? Enfim, eu vejo pouca saída nesse caso. Por quê? Porque de verdade ninguém está tentando ressocializá-lo, ninguém está tentando reintegrá-lo, porque se tivesse, ele não estaria trancafiado nessa unidade com mais quatro pessoas, sem progressão, sem um lugar que é de difícil acesso, com pouca visita, então seja um lugar que não é feito para essa reinserção. E aí, eu, enfim, não sei o que o Supremo vai fazer, eu sei que já houve tentativas da defesa, esse caso é sigiloso, né? Mas pelas notícias, eu sei que já houve tentativas da defesa de pedidos de saída, mas sempre vem um laudo ali dizendo, olha, é perigoso, não tem condições de viver em sociedade, mas é evidente que ele não tem condições de viver em sociedade, porque ninguém está ali fazendo um trabalho médico para que ele possa conviver em sociedade. Então, você tranca uma pessoa por 17 anos, um menino que entra com 17 e tranca por mais de 17, um menino que já vem com um histórico de problema, com uma violência tremenda praticada por ele, e daí você tranca por mais de 17 anos sem tratamento. Então, é muito fácil ter um laudo dizendo que ele não tem capacidade de sair e de conviver, porque ninguém está fazendo esse esforço. Agora, isso é incrível do ponto de vista do sistema jurídico brasileiro de não existência de prisão perpétua. Então, se não tem prisão perpétua, o que a gente deveria querer como sociedade é o máximo possível de acompanhamento de saúde dessas pessoas para que nos garanta, olha, tem alguém tratando, se essa pessoa sair tem alguém acompanhando, ou está sendo medicado se precisar. Agora, o que a gente faz tanto em relação ao Roberto e em diferentes graus também em relação ao sistema adulto é tranca, deixa ali bem separado de todos nós e fora abre a porta. É. E aí, sem nenhum tipo de tratamento. É incrível que se faça isso com adultos, mas é mais chocante ainda o que está sendo feito em relação ao Roberto, independentemente da gravidade do crime, porque nesse caso específico não há nenhum tipo de suporte jurídico. Eu imagino em que em algum momento ele vá sair. Eu acho difícil essa situação se sustentar para todo sempre. Em algum momento alguém vai dizer pelo menos 30 anos, 40, então, que é o máximo ali de pena, alguém diga, olha, agora aqui não dá para ficar, que é o que acontece nos outros casos de medida de segurança de adulto, então, um adulto que comete um crime e eventualmente é aplicada a ele uma medida de segurança, hoje, os tribunais já fixaram um prazo que é o prazo do crime pelo qual a pessoa seria condenada se ela fosse considerada imputável, ou seja, se ela não tivesse nenhum tipo de problema de saúde mental e fosse condenada por aquele crime, ela teria uma pena máxima. Já tem jurisprudência dizendo se for aplicada essa pessoa uma medida de segurança, ainda que ela continue sendo considerada de alguma forma perigosa, essa pessoa tem que sair porque ela não pode ter um tratamento pior do que se ela não tivesse a doença mental, mas no caso dele, como já não tem uma medida em curso, tem aí uma dificuldade para eu te dizer, será que você se aplicaria isso a ele? Mas deveria se aplicar, em algum momento alguém vai ter, que algum tribunal, ou algum juiz, vai ter que dizer que ele tem que sair e é depois de 17 anos nessa casa com quatro outras pessoas sem nenhum tipo de tratamento de saúde, o que é lamentável. Deixa eu ler aqui mais um comentário para a gente trazer também uma fala rápida, a gente está chegando aqui perto do nosso horário de encerramento, mas tem um comentário aqui no Instagram do UOL que mostra que isso, esse caso do Champinha, mostra no nosso sistema de justiça defasado em alcançar penalidades condizentes aos crimes. Precisamos de reforma, ele não tem condições de voltar a viver em sociedade, mas também não existe local apropriado, pois não temos prisão perpétua. E aí? Daqui a pouquinho estará nas ruas porque o sistema não abarca a sua alta crueldade criminosa. Bom, deixa eu ver mais um comentário que também a gente pode aqui falar sobre. Eu respondo a pergunta da matéria, o que será dele? Bem, comendo as nossas custas sem fazer nenhum esforço, casa, comida e roupa lavada vai viver até os 100 anos. Foi o que disse aí outra pessoa. Sakamoto. Eu não tenho nenhum comentário, na verdade. Porque é o seguinte, a questão, acho que o pessoal, a gente vai dar um grande salto civilizacional, Diego, quando a gente perceber para que serve o sistema prisional e o sistema de justiça de uma maneira geral. Eu não estou falando que foram os últimos quatro anos que mudaram a sociedade brasileira do jeito que é hoje, mas eu acho que os últimos quatro anos ajudaram bastante ao brasileiro se confundir o que é justiça com o que é justiçamento. O que é justiça com o que é vingança. O sistema de justiça serviu e foi criado em determinado momento na história da humanidade para impedir que a gente se mordesse e se matasse. Leis foram criadas exatamente para impedir o olho por olho e o dente por dentro, porque no final das contas todo mundo fica segue banguela com base nisso. E aí, o que aconteceu é que, apesar, e a gente sabe como é difícil perceber e entender a importância de um sistema que, é claro, puna, mas também ressocialize as pessoas que cometem crimes. A gente sabe que é difícil isso. Ah, mas se fosse com a sua filha, com o seu pai, você não ficaria puto e ia querer matar? Claro, mas exatamente por causa disso é que existe o sistema de justiça para impedir que eu faça isso, porque não é melhor sair. E aí, o que acontece no final das contas é que a gente tem uma sociedade que é bombardeada com uma ideia fracassada de que a vingança resolve, né, quando, na verdade, a gente está simplesmente alimentando o ciclo de violência. Então, eu acho que, de certas formas, eu, com todo respeito, respeito a opinião de todo mundo, né, sobre isso, eu acho que todo mundo tem que ter sua opinião ouvida, mas determinadas opiniões não podem ser implementadas. no sistema de justiça, senão, a gente acaba se matando mutuamente. No final das contas, vamos ser medos de pessoas com tacap, vivendo com medo, exatamente porque o Estado brasileiro, ele é incapaz de dar uma solução racional e que eu mesmo posso, sei lá, daqui a 5, 10 anos, né, se o Estado vai por essa linha de operar fora da lei, o que garante que daqui a 5, 10 anos o Estado opere fora da lei comigo? Então, fica o questionamento. Exatamente. Posso fazer um comentário Claro, quero que você arremate e já chame para amanhã também, por favor. Tá, jóia. Eu acho que tem uma informação na reportagem que é muito importante e que está sendo um pouco falada na repercussão dela, né, que é a primeira vez que a imprensa revela, o furo, que existe um acordo entre o Ministério Público, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e o governo do Estado de São Paulo de não mais aceitar pessoas entrando na Unidade Experimental de Saúde. Esse acordo está em sigilo, eu estou revelando ele porque eu tive acesso a ele, ele é importante de ser contado porque a gente não pode retroceder nisso. Por quê? A Unidade Experimental de Saúde passou a ser um local onde se jogavam jovens, egressos do sistema sócio-educativo que fizeram crimes que foram graves e tem esses laudos de transtorno de personalidade antissocial, o que diz que é periculosidade, mas que também isso é muito questionável na criminologia. Amanhã a gente vai fazer essa discussão sobre a criminologia na próxima matéria que vai falar disso, né, quer dizer, ninguém pode dizer que uma pessoa é altamente periculosa, que ela vai sair e cometer um novo crime. Agora, se você não faz um trabalho de socialização, como a doutora Luísa falou também, de reinserção na sociedade, você também não pode esperar o melhor da pessoa. Mas eu acho importante a gente trazer esse furo porque, assim, a gente também tenta comprometer o governo do Estado a não receber mais pessoas, mais jovens egressos do sistema sócio-educativo nesse lugar, porque, assim, 20 anos privado de liberdade é muito tempo. Se fosse uma pena, seria uma pena longuíssima, que a gente tem que discutir também. Isso adianta para quê? Não pode, né, ser uma masmorra, como o próprio Ari, pai da Liana, falou para mim, né, ele disse, eles cumpriram a lei, a lei foi feita. Eu perdoo, não, mas eles cumpriram a lei. Então, assim, quem somos nós, né, aí voltando aos comentários, para dizer que ele deveria morrer ou que o que deveria acontecer com ele deveria ser uma justiça igual para todos e não só para as pessoas que têm poucos recursos, né, porque, claro, existe um perfil racial e social para manter essas pessoas privadas de liberdade. Diego? Acho que é disso que se trata mesmo, né, esse projeto que está em curso aí e muito está camuflado, né, desse discurso que disse em prol da segurança, mas é um discurso de limpeza social mesmo, né, e isso atinge justamente pobres e pretos. Quero agradecer os três, parabéns, viu, Trevisan, pela reportagem, pela coragem de tratar sobre esse assunto, a gente sabe que nesse momento, inclusive, a gente sabe que é difícil tratar sobre qualquer tipo de assunto, ainda mais um sensível como esse caso. parabéns e até amanhã. Obrigada, querida. Valeu. Obrigado também, professora Luísa. Parabéns pela reportagem.